No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre os próximos passos do Grêmio, né? Qual vai ser o grande reforço, qual será o centroavante, o Grêmio está buscando sim o centroavante pra contratar nessa janela e a gente tem que falar o que está acontecendo nos bastidores sobre isso, qual o nome mais próximo do Grêmio contratar. E galera, também quero dar um super recado aí pra vocês, o nosso novo patrocinador, Sena Sportbet. Então eu peço o apoio de todo mundo, se cadastrem lá na Sena Sportbet, o link está aqui no comentário fixado. Tu indo lá, te cadastrando e se tu fizer um depósito de qualquer valor, vai dobrar o valor que tu depositar, vai ganhar um super bônus de 100%. Então, vai lá, irmão, link está aí no comentário fixado, vai lá na Sena Sportbet e tu não vai te arrepender e tu vai ajudar o NoTag aqui nessa nova parceria que fechamos. Tamo junto? Conto com o apoio de vocês. Gurizada, bora lá então, vai lá sobre o que nós mais gostamos aqui nesse canal. Grêmio, o nosso imortal. Como está a situação das contratações, o que o Grêmio busca? Então, a última informação que temos é o de Pedro Raul. Pedro Raul, jogador do Corinthians, que já tem algumas conversas circulando que poderia ter uma troca entre o Grêmio e o Corinthians de Natan Pescador por Pedro Raul. Cara, confesso para vocês, não gosto do Pedro Raul pelas últimas passagens dele nos clubes que ele passou, né? Nos últimos dois anos aí ele não foi tão bem. Porém, uma troca dele, do Pedro Raul, pelo Natan Pescador eu fecho na hora. Eu fecho na hora, porque essa contratação, tendo por troca, é uma grande notícia para nós, Grêmistas. Tá, mas NoTag, vamos lá, tem outros centroavantes no ataque. Eu não acredito que o Grêmio vá contratar apenas um. Pode ser que venha até dois centroavantes. Dessa informação, um pela troca e ainda pode vir um e o Grêmio possa fazer algum outro tipo de negócio. Empréstimo, contratação mesmo, compra ou até uma outra troca. O que eu não acho que possa acontecer. Eu acredito que vai ser uma troca. Pode ter o Pedro Raul sendo envolvido com o Natan Pescador. E o Grêmio vai atrás de mais um. Lembrando que, Deverson ainda não se decidiu para qual clube vai. Não tem ainda o desfecho. E é um jogador também que está sendo avaliado. Cara, vamos lá. Temos hoje JP Galvão para substituir o Diego Costa. Pedro Raul e Deverson. Pode vir. Pode vir. Hoje eu assinto os dois de braços abertos. Vem. Vem no nosso imortal. Porque não dá mais para a gente ficar com o jogador do nível de JP Galvão. Desculpa. Desculpa. Eu sei que tem gente que vai me criticar. Porque, ah, mas... Pô, Noteg. Pedro Raul não dá. Ah, mas o Deverson também não dá. Cara, não tem muita opção, cruzada. Não tem muita opção. E o Grêmio não tem muito dinheiro. Então, se é para trazer, traga alguém que a gente pelo menos saiba que é melhor que o JP Galvão. Um grande craque, a gente não tem informação de que vai vir. A não ser que o investidor entre na jogada. Porque o Grêmio, de fato, não vai bancar um super craque, tá? Gabigol. Gabigol, não sabemos o seu futuro também. É muito caro. O Renato quer. Mas é muito caro. O problema do Gabigol é o dinheiro. Muito dinheiro. Mas é isso. Sobre centroavante, temos alguns nomes que estão aí no mercado. E o Grêmio está buscando. E o mais indicado, o que está mais próximo do que a gente está vendo, é o de Pedro Raul. O que vocês acham? O Grêmio acerta ou não? Colocando Pedro Raul no seu time. Comenta aí embaixo, quero saber aí a tua opinião. Tamo junto. Te cadastra lá. Sena EsporteBet. Volto com o teu apoio, hein? Eu estou vendo todo mundo que está se cadastrando. Vamos lá. Fortalecer aí a nossa bet. Nova, nosso novo patrocinador. Tamo junto. Abraço. Fui.